Bom Rabei, tô aqui na chácara aqui ó, olha o pé de acerola aqui, como é que tá carregadinho cara, aqui ó, humm, aqui ó, madurinho ó, vou pegar aqui ó, ai delícia ó, humm, azedo, e eu fiz uma cara de cu igual do meu tio, tem um tio meu que tem uma cara de bunda, aqui as caras de gente marrenta, aí eles olham a conversar com raiva de vocês, olha assim processinho, cara de cu danado, igual a cara do Kiko, do Chaves, o tio tem os meus tio, eles são uns velhos filha da puta rapaz, eles quando eles estão com raiva da gente assim, aí eles com a cara assim, com a cara de bosta sabe, é que as velho e marrento, aí eles fazem a cascara de velho e marrento, a cascara de bunda mesmo cara fechada, aí se comer um acerola azedo dessa aqui ó, fica igualzinho esse, é desse jeito que eu tô falando meus queridos, sabe o jeito misturado, é nós na fita, montando na cabrita, ai cabrita, ai cabrita,